Esse projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar bens móveis aos municípios do Estado. É claro, muitos municípios vivem uma penúria imensa, mas nós estamos vendo uma movimentação do Poder Executivo agora que é no mínimo curiosa. Então, o governo passou dois anos dizendo que o Estado estava quebrado, tinha pegado o governo com terra arrasada e não sei mais o quê. E agora, graças ao ajuste fiscal, o governo tem dinheiro e começa a chamar os prefeitos para dizer que vai doar isso, vai fazer aquilo, que tem dinheiro para investimento. Mas é curioso que até agora as coisas se baseiam nessa questão de doar alguma coisa, como uma máquina, um trator, uma colheitadeira ou não sei mais o quê, que não que essas coisas não sejam importantes, mas isso não faz uma diferença estrutural para os municípios, como, por exemplo, as rodovias que seriam necessárias terem sido feitas, as escolas que deveriam ter sido concluídas, as reformas das escolas que deveriam ser construídas. Então, agora as pessoas têm que ficar atentas para não se satisfazer com um pirulito. Então, assim, os prefeitos vieram de pires na mão o tempo inteiro ali no Palácio Anchieta, implorando ajuda. Então, agora nessa situação, o governo dou uma antena de telefonia que é importante para os municípios, faz uma grande festa e tal, para que as pessoas esqueçam que não fez nada durante dois anos e meio aproximadamente. Então, assim, é um alerta para que as pessoas fiquem atentas a esses gestos de bondade, entre aspas, do poder executivo, em criar esses mecanismos, agora que a eleição se aproxima e a figura do governador está bastante abalada por todos os acontecimentos recentes, que isso não signifique para a população que o governo está fazendo grande coisa. Aliás, a população tem que se educar no sentido de entender que quando um governante faz uma estrada, uma ferrovia, uma escola, ou instala uma antena de telefonia, isso é obrigação do executivo, essas coisas são pagas pela sociedade. Isso não é favor nenhum de ninguém, e o governo não está doando, não está dando nada. O governo está simplesmente ali munindo de infraestrutura com algum bem material ou imaterial, mas que já foi pago pela sociedade. Então, de agora para diante, vamos ficar bem atentos a esses gestos de bondade do governo, entre aspas, porque se aproxima às eleições de 2018, e vamos notar bem aquilo que faz efetivamente a diferença para um município, e aquilo que não passa de, digamos assim, ações marqueteiras para tentar apagar os dois anos de abandono que grande parte do Estado viveu, apesar de toda a propaganda e de toda a marquetagem em cima da cantilena, do exemplo de administração, de ajuste fiscal, de exemplo para o país. Que a população não seja tola. Passa ano, entra ano, sai ano, as pessoas estão reclamando da política, estão reclamando dos políticos, mas é ela que elege. Então, assim, que ela pare de se enganar e que observe claramente o que são ações que são feitas em benefício efetivo da maioria da população, da diferença daquilo que é feito com o intuito politiqueiro, ou para melhorar a imagem do político, ou porque as eleições se aproximam e os fins, então, são meramente eleitoreiros. Muito obrigado, presidente.